A paz do Senhor Jesus, meus amados, minhas amadas, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aí começando mais um início de semana, hoje é segunda-feira. Estamos aqui para o nosso devocional, continuando com o nosso tema, que está em Jó, 42, versículo 10, que vem falar sobre restituição. E está escrito assim, O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto Dantes possuía. Tudo que Jó possuía, tudo que Deus permitiu o inimigo roubar da vida de Jó, foi restituído após a sua provação, né? E Jó, ele foi aprovado na sua provação. Isso acontece na vida daquele que é fiel a Deus, que tem fidelidade com Deus. Todos que têm fidelidade com Deus, ele passa pela prova e é aprovado pelo Senhor, né? Mas aí você vai dizer, Jú, esse tema, esse versículo fala de restituição material. Sim, mas eu quero aplicar ele na restituição espiritual. Nós já falamos sobre oração e nós já falamos sobre fé, que o Senhor, ele pode restituir. E hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Muitas vezes, no decorrer da caminhada, o inimigo, ele vem, desde que você confessa a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nós temos que andar em sinceridade com Deus e dia após dia, dia após dia, vamos vencendo dia após dia. Mas para vencermos, é necessário a gente amar a Deus e a sua palavra e obedecer a sua palavra. E uma das coisas que o salmista falou, vocês podem conferir comigo no salmo primeiro, no salmo primeiro, no salmo primeiro, aqui, ó, no verso 2, que antes, tá escrito no verso 2 do salmo primeiro, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, o servo de Deus, ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, na trajetória, o inimigo, ele vai querer tirar do teu coração o amor pela palavra de Deus. O amor de ouvir e de guardar a palavra de Deus e obedecer a sua palavra. Porque o salmista também fala que a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. É ela que nos conduz, é ela que nos instrui a chegar a Deus. Se existe um manual pra chegar ao céu, pra chegar a Deus, é a sua palavra. Esse é o manual do cristão. Então, se você não tem desejo mais, ou nunca teve, ore ao Senhor, para que o Senhor venha despertar em você o desejo por ler a palavra, por estudar a palavra de Deus. Muitas pessoas na trajetória, elas começaram bem. Elas começaram bem. No primeiro amor, todos os dias, tiravam um momento para o seu devocional, ler a palavra, fazer uma oração, meditar naquilo que Deus tem pra falar conosco. Porque a Bíblia é Deus falando conosco. Deus se revela para o ser humano através da sua palavra. E é por isso que nós precisamos ouvir Deus também pela sua palavra. E isso só se faz quando a gente tem amor por ela. Quando a gente tira um tempo do nosso dia pra ler a palavra de Deus. Eu sei que é corrido, eu sei que todo mundo trabalha, eu também trabalho. Mas eu procuro, todos os dias, ler a sua palavra, ler um capítulo, separo um livro e vou lendo todo dia um capítulo ou dois, dependendo da quantidade de versículos. Tem dia que eu leio um, tem dia que eu leio dois, tem dia que eu leio três. E assim a gente vai se aproximando mais de Deus. E o inimigo não quer que você se aproxime de Deus. Porque quando você lê a palavra de Deus, você está se aproximando do seu Criador. O inimigo não quer isso pra você. Ele não quer isso pra mim. Então ele vai fazer de todas as formas. Algum jeito ele vai dar pra que você perca esse amor. Ah, eu não tenho tempo, ah, eu não quero, ah não, isso não se faz necessário. Não, eu vou na igreja, então lá na igreja, no culto, eu vou ouvir a leitura oficial e pra mim tá ótimo. Não, meus irmãos, não é assim. Deus nos deixou a sua palavra pra que a gente possa meditar nela. Amar a palavra de Deus. E eu oro muito ao Senhor pra que as pessoas sejam despertadas. Não só para a leitura, mas para o estudo da palavra. Entender o que Deus quer dizer. O que Deus quer falar comigo? Qual é o propósito de Deus com essa palavra que eu estou lendo? Aonde ela se aplica na minha vida? E a gente só vai ter esse entendimento através do Espírito Santo e do estudo da sua palavra. Por isso é tão importante nós, cristãos, frequentarmos culto de ensino da palavra e escola bíblica dominical. Porque é lá que a gente aprende a palavra de Deus. A gente aprende a ser servo do Senhor através da sua palavra. Então, se o inimigo das nossas almas te roubou esse desejo, peça para que o Senhor venha restituir em dobro. E que ao ler a Bíblia, ao abrir a Bíblia e ler, você sinta a presença do Senhor. Você se sinta renovado pelo Senhor. Eu sei que as pessoas que vão estar vendo esse vídeo, algumas delas, pela misericórdia de Deus, conseguem fazer isso. Ler a palavra, sentir Deus. Mas outras, eu sei que vão ouvir essa palavra e vão estar fracas, afligidas, abatidas. Deixou a palavra de Deus de lado? Não deixe. É ela que nos conduz. É ela que nos orienta. Ela é a bússola para nossas vidas, para nós chegarmos até o céu de glória. É através da palavra, pelo ouvir a palavra, que nós somos salvos. Foi através da palavra que eu entendi que eu precisava de um Jesus que morreu na cruz, por amor a mim e a você. E que somente Ele poderia me salvar. Somente Ele pode me conduzir ao céu. Não existe outro mediador a não ser Jesus, entre Deus e os homens. É por Jesus que nós chegamos aos céus. É pela palavra que nós chegamos até Deus. Amém? Deus em Cristo te abençoe, te fortaleça, renove as tuas forças e que você possa voltar, em nome de Jesus, a amar a palavra de Deus, a se dedicar à palavra de Deus. Tudo na nossa vida, ó, tem que ter um equilíbrio. Nem mais, nem menos. Tudo tem que ter um equilíbrio. Trabalhar, sim, mas também viver uma vida de comunhão com Deus. Tá? Deus, Ele nos dá essa capacidade. Deus te abençoe e até a próxima semana com mais um Devocional. Tchau. Tchau.